Transcrição e Legendas Pedro R. Muito bem a gente мы com o 9, não. Bom, a gente vai agora explorar o problema, usando ainda a meta de imagem, o problema de uma carga próxima a uma esfera, sob algumas condições, a esfera condutora, e vai usar esse resultado, a gente tem algumas situações que a gente vai explorar, parecido com a situação que a gente explorou na aula anterior, só que lá a gente tem uma carga no centro da esfera, a gente agora vai explorar situações em que a esfera condutora pode estar aterrada ou submetendo um potencial, uma casca na realidade, mais precisamente uma casca esférica, e aqui ele pode estar pensando que isso seja uma caixa esférica, que isso seja uma esfera maciça, não é, uma caixa condutora esférica, e daí a gente vai explorar algumas situações interessantes, mostrar algumas coisas de dados, e a partir daí, usar esse resultado para determinar o que acontece quando você tem uma esfera condutora em uma região de campo uniforme, né, e vai ver que ele já pode resolver usando o método das imagens desse problema, né, em região de campo uniforme, certo? As características da solução vão dizer muito a respeito da propriedade de esferas condutoras em campo uniforme e de materiais esféricos em geral, né, depois vai explorar um pouco mais esse tipo de situação, né, esfera dilétrica em campo uniforme, esfera magnética em campo uniforme uniforme, tem resultados interessantes a partir dessa, de algumas propriedades comuns aqui, certo? Bom, então o problema originalmente é, esse problema aqui, você tem aí, vou dar um zoom aqui, para ficar vendo mais só as figuras, né, você tem o problema, é, chamado problema exterior, certo? Então, o eixo Z sempre é aquele eixo onde passa aquela... Passa pelo elemento, digamos assim, que quebra a simetriz do problema, né, então... É a carga aqui no caso. A distância da carga é B, né, esse parâmetro aqui, certo? E o raio da esfera é A, né? Ora, o potencial no exterior, certo? A gente vai tentar determinar usando o método das imagens, a gente vai ver se é possível colocar uma carga aqui em linha, né, certo? O que tem que ser exterior, a região do interesse, exterior, quer dizer, do lado de dentro da esfera, né, difícil, certo? E uma distância C, como vocês estão vendo aí, né, distânciazinha aqui, né, coordenada dessa carga em linha, 0, 0, 0, 0, no caso, né? É claro que intuitivamente a gente vai imaginar que se essa, a carga que vai equilibrar esse problema, ela tem que estar no mesmo eixo, né? Se eu tentar colocar fora do eixo, eu vou obter mais parâmetros de incógnia, mas esses parâmetros vão culminar com uma solução no eixo, certo? Então intuitivamente a gente pede aqui uma carga no eixo equilíbrio, para o potencial aterrado, né, certo? Então o potencial no exterior, né, no ponto X, certo? Aqui é X, pode ser calculado, né, como a zona do potencial dessa carga, né, mas da carga imagem, né, que está aqui dentro, que é essa carga aqui, né, e, é, seja, o potencial exterior seria a soma dos potenciais, né, da carga original, módulo de X menos a posição original, que é B, né, se eu olhar aqui, pode dar uma da B, né, X menos B, AZ, né, módulo, mais a carga que linha, que a gente não sabe ainda quem é, acho que linha, sobre 4PY0, X menos, e voltar para cá, C, AZ, né, certo? Então tudo que a gente tem que fazer é, quando o módulo de X, que é o vetor da posição, for igual a A, tem que ter o potencial igual a zero, né, aterrar isso aí, certo? É, 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 basicamente essa expressão aí, tá certo? Então você tem, é, 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 não, o primeiro problema é quando a espera está aterrada, depois eu resolvi um problema geral, certo? O primeiro problema é esse, né, é, olha, esse módulo de X, né, menos X'', certo? Onde X' é B, AZ ou C, AZ, certo? É o módulo de X², né, mais módulo de X², né, menos 2 vezes por escalado os dois, né? Seria o módulo, né, então, aqui eu tenho a raiz quadrada, levando a 1B, certo? É, então você tem aí que, módulo de X, ou seja, especificamente em R igual a A, né, em módulo de X igual a A, nessa condição aqui, certo? É, você tem, é, módulo de X menos B, né, AZ, igual a R2, que seria A ao quadrado, né, mais, aqui vai dar B ao quadrado, menos 2AB, aí, para o descalar, dá o cosseno do ângulo, que é, no caso, se vocês observarem, né, nessa figura, tá certo? É, o ângulo entre eles, né, é teta, tá certo? Tá aqui, né? Onde o vetor X, né, e o vetor, é, Z, AZ, né, é o teta, né? Então, aparece aí 2AB, cosseno de teta, né? Da mesma forma, se eu colocar aqui, C, AZ, só vai mudar, só, só vai mudar, esse termo aqui vai ser C2, né, e esse aqui vai ser AC, né? Então, você tem aí, é, Q sobre A2 mais B2, né, menos 2AB, por cento de teta, elevado a 1 meio, né, igual, certo? Já zerando, né, nessa condição, isso aqui tem que ser igual a, menos pequenininho, é, A2 mais C2, menos 2AC, por cento de teta, elevado a 1 meio, né? Muito mais uma vez, nós temos aquela situação em que eu vou relevar o quadrado para tirar essa raiz quadrada, né, e eu tenho que preservar o fato que Q que é linha tem que ser, é, para ser igual a ser satisfeito, uma vez que o denominador é positivo, né, em ambos os lados, esses, isso aqui só pode ser igual se o sinal de uma for oposto ao sinal da outra, ou seja, o produto Q que é linha negativo, né? Então, quando eu tiver a solução para Qn, eu tenho que lembrar disso, tá? Porque tem que ser o sinal oposto aqui. Elevando ao quadrado aí, você vai ficar com Q2, tá? Você tem A2 mais C2, menos 2AC, cosseno de teta, 2AC, cosseno de teta, né, igual a Qn², e aí você tem A2 mais B2, menos 2AB, cosseno de teta. E aí você manipula essa expressão, certo? E fica com algo desse tipo aqui, né, mais ou menos, certo? Passar para cá. Essa equação aqui, né? Deixa eu aumentar ela, deixa eu ver melhor, 200% talvez, essa equação ali, né? Então, observem aí, certo? Então, a gente escreveu ela, ou seja, ela é um polinômio de cosseno de teta, certo? Uma constante, que está aqui, essa constante aqui, tem uma constante, né? Ou seja, constante de termos de... Isso é uma função de teta, em que teta valia de 0 a pi, né? Para você gerar toda a esfera, o teta valia de 0 a pi. Você tem aí uma função do tipo A mais B cosseno de teta, né? Certo? Então, e essa função vai ser 0, né? Qualquer que seja teta, né? No intervalo 0 a pi. Certo? Então, é necessário o quê, né? Ambos coeficientes, como na aula anterior, A igual a 0, B igual a 0, né? Se você faz isso aí, por exemplo, para essa equação, né? Se você fizerar isso, quer dizer Q linha ao quadrado, né? Igual a Q ao quadrado, né? Vezes C sobre B, certo? E a solução é Q linha igual a menos C sobre B vezes Q, tá? Eu não sei quem é a posição C ainda, a C encórhenta. Então, minhas encórhentas do problema são Q linha e C, certo? Mas eu tenho a solução parcial e se eu jogo essa solução aqui nessa equação, eu vou obter a solução para C, certo? E daí eu obtenho a solução para Q linha, certo? E a solução é essa, solução simples aqui, C é igual a 2 sobre B, Se você colocar esse C igual a 2 sobre B aqui nessa equação, observe, né? Você vai ficar com menos A2 sobre B2 É, isso aqui, desculpe, está errado antes, né? AQ linha é igual a menos raiz, né? E C sobre B, certo? Aqui ele vai dar um B, né? Se você jogar agora essa solução para C, aqui dentro, né? A2 sobre 2 raiz quadrada vai dar Q linha, né? Menos C, vai ficar menos A2 sobre B2, aí elevando ao meio, vezes Q, né? Que dá exatamente isso aqui, né? Menos A sobre B vezes Q. Então aí a solução aqui é que eleva o potencial em toda esfera. Então, pelo termo da densidade, essa é a solução, né? O potencial lá de fora satisfaz a equação do Poisson, o Laplaceno de Φ, né? É igual a menos Q vezes Δ de X menos, né? Se você observar o Laplaceno de Φ, né? Laplaceno de Φ lá de fora, né? Satisfaz essa equação aqui, igual a menos Q, função Δ de X menos B a Z. Uma singularidade em cima da carga pletiforme, tá? Então, o potencial satisfaz essa equação e satisfaz a condição de contorno Φ em módulo de X igual a A igual a zero. Então só tem uma solução que satisfaz essas condições que é a solução do problema de Lisbeth, né? E é importante observar, né? Deixa eu fazer um desenho rápido aqui, dessa situação, né? Aqui tá a carga, né? Deixa eu botar aqui uma posição qualquer. Carga aqui, né? Posição, é... Vou botar assim, isso é pra não gastar muito. Posição B. E a carga que a linha tá no mesmo eixo, né? E o valor da linha é menos A sobre B vezes Q, ou seja, sinal oposto. Isso aqui é A, né? Isso aqui é B, certo? Obviamente, então, Q linha em módulo é menor do que Q, né? Porque a razão A sobre B é menor do que 1, certo? E a posição dela é essa distância aqui, que é A2 sobre C. Ou seja, A2 sobre C é uma inversão, né? Ou seja, é um tamanho menor, né? Que o raio da esfera. Observe que essa relação é simples, né? O produto das distâncias B e C é A2. Ou, se vocês quiserem, A é média geométrica das duas posições. Uma solução... É um resultado interessante, né? O raio da esfera é a média geométrica das duas posições da carga e da carga imágenes. Então, é fácil saber mais ou menos a solução, né? Você sabe que a posição da carga imágenes satisfaz a regra da média geométrica, né? E a carga Q linha, tá certo? É menor do que a carga Q. Então, tem que ser a razão de dois parâmetros, né? Então, tem que ser o raio da esfera sobre a distância da carga original. Então, A sobre B, né? Certo? Muito bem. Deixa eu ver. Antes de... Bom, uma questão interessante aqui é... A expressão para o potencial, né? O potencial, então, tem essa expressão, né? O potencial vale... X, né? Seria algo assim, né? Seria algo desse tipo aqui. Q sobre o quadro de Y é 0. Tem uma função inversa, né? Agora, voltando já... Aqui você teria um termo que é R2 mais B2 menos 2 BR, por centeno de teta, né? Elevado a menos 1 meio. E você tem um segundo termo que seria menos, né? Aí aparece... A sobre... A sobre B, certo? E aparece aí R2. Essa é a função final, né? Em termos da... Já botando de volta, certo? A4 sobre B2 menos 2 A2R sobre B cosseno de teta, certo? Também elevado a menos 1 meio. Essa é a função que descreve o problema do lado de fora. E daí você pode obter uma informação importante, né? Quem é a carga, a densidade superfície de carga, né? Na superfície... Aqui na superfície, né? Você tem uma caixa esférica, tá certo? A comprometida normal do D, né? D radial. Em R igual a A vai nos dar essa densidade superficial de carga, né? Que vai dar, simplesmente, D igual a Epsilon zero, né? R radial. Isso aí vai ser... Menos Epsilon zero, derivada dessa função que vocês estão vendo aí. Df dr, né? Em R igual a A. Tá? E essa função, né? Só pra mim... Quer dizer... Tem cabulação derivada, na certa conta, vocês... Depois... Se tiver alguma lista, vocês vão fazer isso. Mas vai dar uma função assim, certo? Deixa eu ver se dá pra ver... É... Menos Q. Vou colocar dessa forma. Sobre 4π A2. A gente tá colocando assim porque a gente observa que isso seria... Uma densidade superficial de carga se a carga... É... Que tivesse distribuído na esfera, certo? Imagina isso aí, né? Você tem aí... É... A sobre B. E aparece aí uma função... 1 menos... A sobre B ao quadrado, né? Observe que esse número A sobre B é menor que 1, certo? Embaixo aparece... Embaixo aparece... É... 1 mais A sobre B ao quadrado, né? Parece uma... Sériezinha aqui. A gente coloca assim porque a gente sabe os valores relativos, né? Ou seja, tudo é a dimensional do jeito que isso tá sendo escrito. Né? Menos 2A sobre B. Cosseno de teta, né? Observe que a densidade superficial de carga varia... Com esse ângulo teta, né? Né? Não uniforme, certo? Mais uma vez, né? A gente... Esse aqui tá meio ruim. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Esse vestirinho aqui tá. Deixa eu ver. Então daí a gente pode analisar um pouquinho. Observe o seguinte. Essa função... Certo? Que aparece aqui. Ela... Em teta igual a 0, certo? Isso aqui é um quadrado perfeito, né? Isso aqui é uma diferença, né? De 1 menos A sobre B. Elevado ao quadrado, elevado ao meio, que vai dar um... Vai dar um módulo, né? Isso aqui é um número positivo sempre, certo? Na verdade, não precisa nem me preocupar com isso porque A sobre B é menor que 1, né? Então em teta igual a 0, esse denominador dá um menos A sobre B ao quadrado, né? Elevado ao meio, certo? E em teta igual a π, esse número do denominador vai dar um mais A sobre B, né? Certo? Então observe que isso aqui é um... Por outro lado, o numerador é 1, o produto da soma vezes a diferença. 1 menos A sobre B, vezes 1 mais A sobre B, né? E num caso vai cancelar um deles, no outro caso vai cancelar o outro. Ou seja, você vai ter... Em teta igual a 0, certo? É... Essa densidade tem esse... Esse valor, né? É... Q sobre 4P é 0, 4P... Menos Q, no caso, sobre 4P é 2, né? Aí tem um fator linear aí, em A sobre B, né? E aqui você tem 1 mais A sobre B sobre 1 menos, certo? Ou seja, embaixo da carga que tá lá do lado de fora, bem embaixo, ou seja, em teta igual a 0, no eixo Z. Esse número, obviamente, é maior do que 1, tá certo? Esqueceu o sinal aqui, né? Esse número é que é maior do que 1, né? Tem esse fator aqui, certo? Que sempre vai estar presente. E em teta igual a pi, se eu fizesse teta igual a pi aqui, simplesmente mudava. Isso aqui mantém a mesma coisa, isso aqui só inverte, tá certo? Vai ficar 1 menos sobre 1 mais. E esse valor, obviamente, é menor do que o valor em teta igual a 0. Então, esse valor em teta igual a pi foi invertido, é o inverso do valor em teta igual a 0. Então, a decisão especial do carro cai, tem um valor mínimo aí, tá certo? Se eu fizer um gráfico disso, né? Criar mais ou menos, com alguns valores de razão, né? Um determinado valor de razão, né? Criar algo assim, né? Se você traçasse menos o S, né? Você tem o valor máximo, que é aquele valor teta igual a 0, né? Esse aqui vai cair até um valor em pi, tá certo? Mínimo, né? Que é o inverso desse, tá certo? Digamos assim, né? O S, em teta igual a pi, né? Algumas outras observações importantes, tá certo? Observem a questão da, mais uma vez, né? A carga imagem, ela vale menos A sobre B, B é a posição da carga original, vezes Q. Sua posição é média geométrica, né? Então, C é igual a 2 sobre B, tá? Você sabe fazer a regra da média geométrica, tá? Observem que se eu pego a carga, eu tenho aqui a minha carga... Vou botar aqui do lado direito, que é melhor, tá? Pega a minha carga aqui, né? Se eu aproximo a carga da esfera, certo? Se eu aproximo a carga da esfera, o que acontece? A carga induzida, né? A carga imagem, ela... Q' fica mais ou menos próximo de Q, certo? Porque eu tô numa situação que ele tá tão próximo que essa superfície começa a se tornar planar, né? Pra essa distância, certo? Então, eu chego naquele problema que a gente viu na aula passada. Uma carga é próxima a um plano aterrado, mais ou menos. Então, se você aproximar a carga é mais ou menos igual a menos Q, certo? E a distância dela também, né? Se B é próximo de A, certo? C também é próximo de A. Então, a carga imagem faz isso, né? Ela vem pra cá, certo? Se você aproximar a carga aqui, da superfície esférica, a carga imagem se aproxima em direção da superfície esférica também. Se a carga aqui vai pra infinito, né? Posição B vai pra infinito, a carga imagem vai se tornar a carga nula. Ou seja, não tem efeito elétrico mais, né? Tem a imagem. E a posição dela vai pra onde? Vai pra origem, vai pro centro, certo? O máximo que ela pode ir é pro centro. Só pode ir entre o centro e a superfície esférica. O que mais? Se eu perguntasse pra você, bom, quem é a carga induzida na superfície esférica? A gente viu isso na aula passada, no caso do plano, né? Você tem aqui uma carga... Vamos colocar ela aqui. A pergunta é... Quem é a carga total induzida nessa superfície aqui? Bom, precisaria fazer o quê? Pega essa função roece e integra, tá? Rigorosamente, né? A carga induzida, né? Seria... Aquela função que a gente falou lá, roece, né? A 2 de ômega, né? A 2 de ômega, tá? A área da... Nossa esfera, né? A mediária, né? É a 2 vezes de ômega, né? Quando o sólido de ômega, né? Certo? Pode fazer isso. Dá pra calcular. Ou usar a lei de gaúcio, tá? A pergunta é... A linha de quê que vem pra cá? Tá? Termina sempre ortogonalmente a superfície esférica, né? Então, essa... Qual é o fluxo, né? Qualquer superfície gaussiana, em particular, essa superfície esférica. Se eu concluir, qual é o fluxo de D? Através dessa superfície, vai dar o quê, né? Olha, essas caras vão terminar onde? Na cara e mais, tá certo? Desculpa, essas linhas, né? Vão terminar... Pra você prolongar, né? Na cara e mais. Qualquer que seja ela, certo? Pra cá... Pra cá... E assim por diante, né? Todas as linhas que vêm em direção à superfície esférica, se elas forem prolongadas, certo? Elas vão terminar na cara e mais, né? Qualquer que seja ela, certo? Esse é o problema original, né? É você que o esfero botou a carga em mais algum lugar. Então, a linha que vem de lá vai passar pra cá. Ou seja, o fluxo de D através da superfície é igual à carga envolvida. Então, a carga induzida aqui é quem? Q' Que é Menos A sub B Pes Q Ou seja, a carga induzida não é menos Q É Q' Certo? Esse é um resultado importante, né? Só conseguiria fazer, induzir Pra um problema exterior, tá certo? Uma carga menos Q Se tivesse a superfície planar, como a gente fez na aula passada. Certo? Bom, a força elétrica, né? Pode ser calculada de forma simples, né? Como a força... Você sempre imagina assim, né? Você tem uma esfera, tá certo? Você tem uma esfera aí, né? Tá redondinha, né? Tá, opa! Você tem uma esfera, tá certo? Então, o que você faz, né? A força que a esfera exerce sobre a carga Que tá do lado de fora Né? É o campo que atua sobre essa carga A vez da carga Certo? O campo que atua sobre essa carga É o campo que a carga imagem Exerce sobre essa carga, né? Somado de Linha, tá certo? Esse campo aí, tá? Então, a força é o campo da carga imagem Nós sabemos que é atrativo, no caso aí, né? Pode já... É... A força da carga imagem é Q linha Rigorosamente, né? É... Q linha vezes Q 4Y é a distância entre as duas, né? Quem é a distância? É... Módulo, né? De B Menos... A distância dessa... Essa distância aqui é... A2 Sobre B, né? Ao quadrado, né? É... E essa força dá com sinal já aqui Porque essas caras têm sinais opostos, certo? Então seria... Isso aí é o quadrado, tá? É isso aí, né? B2 menos a... Dá mais ou menos isso aí, certo? É, mas... A gente sabe que... Não precisa... Eu posso colocar a naturalidade... FZ, né? Seria isso aqui, certo? Como eu dizia, a força só tem essa componente, né? É isso aqui, certo? Ou seja... Eu posso botar bem a evidência, né? SZ é igual a... Q' é menos... A sub B vezes Q Então essa é a força, né? Aqui vai ficar 4Y é um B2, né? Aqui vai ficar 1 menos A sub B... A sub B é menor que 1, né? A ao quadrado... Tá? Vou deixar até aqui se eu conseguir... A ao quadrado... Isso aqui vai dar... Elevando ao quadrado, né? Isso aqui daria... De uma forma mais conveniente ainda, né? FZ, né? Em qualquer ao quadrado... Sobre 4Y0... A2 em evidência, né? Vai ficar tudo... Coisas adimensionais... Menos, né? Eu vou ter um A2 embaixo... Vai ficar A sub B ao cubo... Então B3, né? Vai ficar A3 sobre B3... Da A sub B ao cubo... Número menor que 1, certo? E aí vai ficar 1 menos A sub B ao quadrado... Ou seja, são todos os quadrinhos adimensionais... Você pode ver o que dá, né? Vamos fazer analisar... A força, certo? Bom... Esse é o chamado problema exterior, certo? Suprem que você quer resolver agora o problema interior... Esse é o problema interior o que que é, né? Uma caixa isférica condutora... Ainda aterrada... A gente tá no problema ainda... A esfera aterrada... Aqui, mais ou menos... 1, 2, 3, 4, né? Certo? Bom... Vocês sabem... Está certo... E você tem aí... Então, o problema é que... É... Aqui, talvez, o Z, certo? Isso aqui, agora, é uma caixa, tá? Considere que isso aqui tem uma espessurazinha, tá? Espessurazinha... Um ferniz zero, né? Pequeno, certo? Mas, uma espessura qualquer... Isso é condutor aterrada, né? E a sua caixa está aqui dentro... Agora, se eu for resolver esse problema, a solução vai ser semelhante, né? A carga imagem, que é linha, tá aqui fora... Tá? Ela tem valor menos A sobre... Chama isso aqui de B, tá? Então, se o C vai ser... Pega o B e bota pra dentro, tá certo? O C vai ser... A posição da carga imagem... Menos A sobre B, né? Vezes Q, que é maior do que A, certo? Se você inverteu... B é menor que A... A sobre B é maior do que A, certo? E a posição da carga imagem, mesma coisa... Regra da... Regra de média geométrica, certo? Ou seja... BC é igual a A2, né? Então, C é igual a 2 sobre B... Que é A vezes A sobre B, né? Que é maior do que A, certo? Dá pra ver aqui, né? Então, se entender essa situação... E a pergunta é... Qual é a carga induzida na casca... Espera... Na casca... Qual é a... O que vocês acham? Qual é a carga induzida? Menos Q... E você? Mais Q ou menos Q? Mais Q? Não, mais Q não pode... Isso é... Isso não é o oposto... Menos Q... E você? Menos Q... Lembre-se que no outro caso... A carga induzida foi Q linha, né? E agora? É Q linha ou é menos Q? É, vai ser menos Q, né? Quem pode pensar... Pô, vai ser Q linha, mas não é. É menos Q. Porque as linhas que saem daqui... Continuam do mesmo jeito o problema, né? Aqui, as linhas internas de campo, tá certo? Estão assim, né? Terminando, tá certo? Seu fluxo de D, né? O vetor de alocamento elétrico, tá certo? Até mais ou menos assim, ó. Você termina ortogonalmente. Se você calcular o fluxo aqui, é o fluxo que passa pela esfera, né? Então você termina em menos Q aqui, do lado de dentro, né? Lembre-se aqui que a gente falou antes, né? A gente falou num problema desse parecido antes, né? Nós tínhamos aí... É... Problema... 4x3, 4x3. É... Certo? É assim, né? Nós falamos de um problema na aula passada, em que a carga tá no centro, certo? O problema tá falando de um problema em que a carga não está mais no centro. Ele tá em qualquer lugar, você não tá deixando... Botando em qualquer lugar, certo? Eu resolvi o problema exatamente aqui dentro agora, certo? Essa carga menos Q... Tá distribuída não uniformemente aqui dentro, né? Se isso aqui for positivo, ele tem umas cargas negativazinhas internas aqui, certo? Mas lembre-se, isso aqui tá errado, né? A solução no exterior... É fio igual a zero. Eu vou tecer a zero aqui, exame o infinito... Vai ser fio igual a zero, certo? Se eu mexer essa carga... Onde quer que eu mexa ela? Vou colocar lá. Nada vai acontecer lá de fora. É aquela história que a gente falou antes. Antes a gente tinha só colocado no centro, agora a gente colocou em qualquer lugar. Fica uniforme. Você desloca, daí fica... Puxa a mar pra cá, daqui pra cá. Exatamente. Tá? Então não tem nenhuma conexão, né? Aquela que eu vou repetir, né? Você tem... Aqui tá a caixa, né? E tem as carguinhas induzidas, né? Na superfície interna da caixa, né? Mas não tem nada acontecendo aqui. De onde vieram essas carguinhas? Elas vieram puxadas do reservatório aqui, do ferro, certo? Né? Puxaram até equilibrar aquela... Se equilibraram... E elas não foram pra fora, foram pro lado de dentro. Ficam puxadas pela caixa. Muito bem. Vamos ver agora. É o caso B. Vamos ver. Supõe que... É... Supõe que você tem agora o problema exterior de novo, tá certo? Hã? É... O problema exterior é que... A esfera não tá aterrada, mas ela tá submetida aí... Há um potencial V... Pro exterior, né? Por exemplo, né? Aqui tá a carga... E aqui você tem um potencial não é mais aterrado, é V, certo? Então a gente se separa assim de dois problemas. Então é uma coisa que a gente... Eu não mencionei, mas a equação de Poisson-Laplace, né? Satisfaz o princípio, né? Satisfaz o princípio, né? É... É... Da superposição, né? Se você tem duas soluções, satisfaz essas equações... A solução soma satisfaz... É... Algo parecido, né? Se você somar... Porque o Laplace não é para a dor linear, né? Então Laplace, F1 mais F2, né? Igual a menos... RON1 mais RON2... Sobre Y0. Então esse problema aqui, ele pode ser quebrado em dois, tá certo? Primeiro, resolvo um... Eu resolvo um problema em que essa esfera... Posso copiar? Está... Vou colocar aqui... Vou colocar aqui, né? É... É... A gente resolve... É... O problema em que... Você tem a carga aqui, aqui, né? Como antes... E aqui está aterrado... E sem saber resolver, acabou de resolver já, né? E o outro problema é que não tem carga do lado de fora... O potencial vale V. Certo? Então essa solução F1 a gente acabou de mostrar qual era... A solução pelo menos das imagens, certo? E a solução F2... Chamar de F2 isso aqui... É... Aquela... Função inversa, né? Porque ela cai para zero no infinito... E o potencial V em R igual a A... Ou seja, aquela AV sobre R, né? Então você soma essa solução ao problema. Daí satisfaz esse novo problema aqui, tá? Tá? Essa solução que a gente teve antes, tá certo? Essa aqui... Passa a confusão aqui, né? É... É... Já apaguei, tá certo? Mas é aquela solução original mais... A V sobre R. Tá? Que é o que a gente vai ver agora, né? Esse é o caso 2, né? Não, ela está a um potencial V, né? Agora vamos botar ela isolada com a carraqueira... Carraqueira... Tem que ter uma carga... É... Com a carga qualquer que você imaginar, certo? Tá isolada... O potencial dela não tá... Ela tá com a carraqueira, certo? Existe a possibilidade de ter uma carga... E ela tá isolada... Mas se ela tá isolada... Sim... Você carrega ela com a carga... Deixa ela solta... Carga igual a zero... Pode... Também... Não tem carga e o que? Ela não tem carga na esfera... Ela tá isolada... Carga igual a zero... Carga igual a zero... Carga igual a zero... E uma carga igual a 0... Claro... A gente vai fazer um caso geral, né? Uma carga Q qualquer... Inclusive esse é o seu caso... Certo? Q igual a zero... Pode ser zero... Certo? Vamos ver o que acontece... Se a carga tiver... Como é que a gente faz isso, né? É... Você tem aí... Essa esfera aí... Mais ou menos aí... Suponha que a sua esfera tenha uma carga agora... O que mais? Eu tenho aqui... Deixa eu botar do lado de cá pra não ficar... Uma carga aqui, certo? Como é que a gente resolve esse problema, né? A primeira questão que você tem que considerar assim... O potencial dessa esfera é... Constante... É um certo potencial que você considera que é V... Certo? É isso? Bom... Se esse potencial... É constante... Certo? Posso quebrar que nem no problema anterior, né? A esfera está errada... Mais uma solução correspondente ao potencial V... A solução correspondente ao potencial V... Que eu acabei de mexer aqui e mostrar... É essa aqui, certo? O potencial é... Tem esse comportamento... E a densidade superficial de carga... Que me dá esse potencial... É uma densidade superficial de carga uniforme... Certo? Tá claro aí? Então tudo se passa... Como se um pedaço... Menos... Um pedaço que linha, certo? Fosse aquela distribuição não uniforme... Que nós... Falamos anteriormente... Aquela que equilibra aquela carga aqui... Né? Que induz uma distribuição não uniforme na esquerda linha... E dá um potencial zero, certo? O resto... Se distribui uniformemente para dar o potencial V... Certo? Então você tem um problema... É... Em que você tem o potencial... Desse sistema aqui... Em que o potencial dá zero... Certo? Mais uma sobra de carga... Que é... Uma carga uniformemente distribuída... Fazer agora a mão mesmo... Certo? Que é o que? Que menos que linha... Tá? Então o potencial... É o potencial... Resumindo... O problema se resume... É... Você resolver um problema... Esfera aterrada... Certo? Fazer assim mesmo... Esfera aterrada, né? Com a carga fora... A solução firme que nós conhecemos, né? Mais... A solução do problema que é qual? É... Agora tá redondinho pra mim... Tá meio oval aí... Eu faço redondinho aqui... Fica meio oval aí... É... Mais uma solução desse potencial... Em que a carga tá uniformemente distribuída... Né? Que vale... Q menos... Q linha... Menos... É... Que linha é... É... A sobre... B, né? Vezes Q... Mais, né? Menos que linha da massa, tá? E a solução desse problema é... O potencial... É como se essa carga tivesse aqui no centro, né? Essa carga... Que... Essa carga uniforme aí... Ou seja... É aquele campo, né? Dá um potencial... Esse potencial aqui que chama de Φ2... É... Essa carga... Que... Mais A sobre B vezes Q... Sobre 4P... É porção zero... É... Então a solução do problema é... Esse fio que nós já calculamos antes... Né? Mais... Essa solução adicional aí... Certo? É... É claro, Berson? O argumento foi esse, ó... É... O potencial da esfera... Não é zero mais, certo? Se ele não é zero, né? Eu caio naquela solução anterior... Que o potencial... Eu faço por superposição... Solução da... Esfera aterrada... Mais a solução... Do potencial... Diferente de zero, certo? Certo? Tem carga exterior... Mas nesse caso agora... É... E essa solução... Dá a distribuição uniforme... Certo? Isso é equivalente a você... Fazer a distribuição não uniforme... De carga induzida... Mas a sobra... Ser uniformemente distribuída... Ou seja... A sobra que é... Q menos Q' Se distribui uniformemente... Na esfera... Esse é o raciocínio... Certo? Bom... E aí... Aparece uma questão... Muito interessante... Qual é a força elétrica... Né? Observe... Eu posso fazer raciocínio semelhante... Para o interior também... Tá? Posso colocar... A carga do lado de dentro... E falar... Bom... Se o potencial for verde... Eu resolvo... Certo? No caso do interior... Só para lembrar... Se eu tivesse uma carga interior aqui... Né? Eu simplesmente somaria V... No problema interior... Certo? Né? O problema seria mais V... Do lado de dentro... Certo? Né? A solução... Se eu tivesse uma carga... Do lado de dentro... Seria a solução que eu tenho... Original... Mais... Solução Φ1... Mais uma constante... E aqui eu não posso botar... Nenhuma nova singularidade... Então a solução da equação de... Plaplace... Né? Que é essa superposição... Né? Tem A mais B sobre R... B sobre R não pode aparecer... Porque tem uma singularidade na origem... Que não existe aí... Nesse problema... Então... A solução da constante... Que é V... E aí... Da mesma forma... A carga... Se eu tivesse uma carga Q... Eu poderia resolver... Mas o mais interessante aqui... É o que acontece... Tá? Você tem uma esfera... Carregada... É... Com carga Q... Que é esse problema... Que a gente acabou de resolver... E você tem aí... Uma carga externa... Nós sabemos que isso... É equivalente... Você tirar essa esfera... E colocar... A carga Q... A imagem dela... Tá certo? Tá aqui... Q linha... E uma carga... Uniforme e distribuída... Que a gente acabou de ver com ela... No centro... Do sistema... Certo? Que é... Q... Mais... Né? É... A sobre B vezes Q... É isso? Então... A força que a esfera exerce... Sobre essa carga... Vai ser a força atrativa... Né? Q linha... Tá certo? E essa outra força nova aí... Tá certo? Que dependendo desse sinal aqui... Dependendo de Q... Pode ser uma força... Tá? E aí... Aqui aparece um resultado... Interessantíssimo... Aqui... Aparece uma expressão simples... Se for calcular essa expressão... Daí essa expressão aqui... Isso é... Vai dar algo assim... Bom... Vejam... Já que sua expressão... É mais interessante ver o gráfico... Dessa função... Tá certo? Vou fazer um gráfico... Simples aqui... É... É... Pra você ver... Naquela que você chama... Mais interessante... Desse resultado... Nós temos aí... A força... A força... FZ... Digamos assim... Né? É... A força FZ... Ou seja... A força que... É... A... Esfera... Digamos assim... Exerce... Sobre a carga... Né? Como função... É... É... Da razão... É... Posição da... Da carga... Sobre o Heider-Schwepp... Certo? Em particular... Em B sobre A igual a 1... Tá aqui... Tá certo? Em B sobre A igual a 1... Tem uma reta aqui... Que delimita... Né? Ou seja... A... A carga de fora... Não pode passar... Dessa reta aqui... Né? Digamos assim... Certo? Né? E... Se vocês forem calcular... Em B sobre A é exatamente igual a 1... Dá uma força infinita... Certo? Né? Então... Pra alguns parâmetros de Q em Q... Certo? É... É... Se a carga Q... Tivesse sinal oposto a K... Se a carga... Q maiúsculo, né? Tivesse sinal oposto... A carga que está do lado de fora... Né? Você tem 6,5... Certo? Então... Se você for plotar a força... Como função da distância... Né? Da carga exterior... Aproximando da distância... Afastando... Pra cá eu afasto... Né? Pra cá eu aproximo... Vou em direção... Então... Se a Q sobre Q... For negativo... Certo? Então... Eu sempre tenho uma atração... A força é negativa... Certo? Nunca passa... Tá certo? Digamos assim... Desse... Eixo... Horizontal aí... Certo? Inclusive... Né? Se a carga estiver... For nula... Tem uma força... Certo? Se a carga da esfera for nula... Tem uma força... Mas essa força é sempre atativa... Certo? Esse é o caso aqui... Q sobre Q... Igual a zero... Né? Ou seja... A carga da esfera... Igual a zero... Certo? Esfera... Sem carga... Quer dizer que a carga... Existe carga... Mas distribuída não informemente... A carga total igual a zero... Certo? Mas isso é uma situação interessante... É que... Esse Q... Sobre... Se essa razão for positiva... Né? Então existe um regime em que... Vou fazer aqui o gráfico mais ou menos... Certo? Há um decido sinal... Eu estou mais ou menos... Pegando alguns valores aqui... Tá certo? Maior do que... Digamos um... Né? Um valor positivo qualquer... Pode ser menor que um... Pode ser positivo... Mas o importante é o seguinte... Se eu pego a carga... Aqui está a minha esferinha... Certo? Vem com a carga Q... E aqui está a carga Q... Dessa... Eu venho aproximando... Tá certo? As cargas têm o mesmo sinal... Né? A força é repulsiva... Né? Até um certo ponto... Isso é uma distância mínima... Se você superar essa distância... E chegar mais próximo ainda... A força passa a ser agora... É... Atrativa... Você passa para cá... Certo? Quando eu passar dessa posição... Há uma mudança de sinal da força... Ou seja... A carga é de mesmo sinal... Se atraindo... Atraindo... Por quê, né? Porque... Tem uma parte que é... Uniformemente distribuída... Tem uma parte que é... Não uniformemente distribuída... E sinal oposto... De uma carga Q... E essa parte é que puxa a carga... Muito fortemente... Está tão próximo... Que esse efeito é dominante... Tá? Então... A função de trabalho de metal... É explicada por esse caso... Exatamente por causa dessa expressão aí... Dessa... Desse fenômeno aí... Ou seja... A carga... Mesmo que tenha sinal... Se você tenta tirar um elétron... De um metal... Ele vai ser puxado de volta... Tá? Mesmo que a carga... Fique negativa... Tá certo? É... Mesmo que tenha excesso de carga... No metal... Mesmo que seja carregado... A carga é negativa... Você não consegue tirar... Porque a força é tão grande... Que ele puxa de volta... A distribuição não uniforme... Ele carrega... Puxa de volta... Essa carga é isso... Certo? Né? Então é... Aí está mais ou menos... Ou seja... Por esse método... A gente consegue... Examinar alguns fenômenos... Né? Certo? Bom... Uma situação interessante... Que a gente quer analisar... É... Acho que está aqui... Essa situação aqui... É... Supongo que você tem esse problema... Você tem aí... No fundo você quer... A gente quer simular... O problema de uma esfera... Condutora... É um problema importante... O que acontece... Se você tem a esfera condutora... Certo? Numa região... Que antes da esfera... Tinha uma... Uma distribuição de campo uniforme... Né? Campo E... Certo? Supongo que você tem... Essas linhas de campo aí... Né? Redline... Uniforme... Campo constante em todo o espaço... Né? Você vem com uma esferinha dessa... Certo? É... Esfera condutora... Certo? Vem com essa esfera... E... Bota ela no meio desse campo aí... Certo? O campo não entra na esfera... O que vai acontecer... Né? Olha... As linhas de campo vão tender... Né? A se distorcer... Nas proximidades aqui... Né? Dessa... Dessa... Esfera... Vão tender a ficar... Autogonais... Certo? Então você vai induzir aí... Né? Uma perturbação no campo... Tá certo? Você vai ter essa situação... Então você espera o quê? Que longe... O campo permaneça como era... Mais perto... Da sua esfera de carga... O campo seja distorcido... Então é essa a situação que a gente quer ver... Né? Qual é a carga induzida nessa esfera... Né? 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 É... Como é que a linha de campo se distorce... Né? Tudo isso pode ser obtido... Resolvendo-se o potencial elétrico... Né? Para esse problema... E a gente vai... Pode resolver de várias formas... A gente vai ter outras técnicas... Que permitem resolver esse problema... Né? Usando... É... Por nome de legenda... Que a gente vai ver depois... Certo? Mas pode resolver também... Pelo menos das imagens... Né? É... Como a gente crie aqui... Certo? Então... Esse campo uniforme... Né? Aqui está a esfera aterrada... Certo? Esse é o... O problema original... Né? O campo uniforme pode ser simulado... Por um par de cargas... Bem longe uma da outra... Né? Né? Estação 2L aí... Quanto mais longe essa carga estiverem... Nessa região da esfera... Essa esfera está falando... Algo muito pequeno... Em relação à escala de variação do campo... Né? Então você tem aí... Uma simulação de campo uniforme... Por que que eu estou fazendo isso? Né? Porque eu sei que eu posso... Resolver esse problema... Por meio das imagens... Né? Cargas... Né? E esfera... Né? Se você calcular o campo... Certo? É... Aproximadamente... Né? Ou seja... Se você for... Desenhar o campo... Esqueça a esfera aí no caso... Né? O campo... Ele vai... Em cada ponto da esfera... Vai ter um ângulo aí... Né? Né? O campo aqui... Certo? Mas deve fazer isso... Faz isso aqui... Né? Algo assim... Certo? O campo faz isso aqui... Né? Esse ali é o campo... Imagina-se muito longe... Esse ângulo aqui... É muito pequeno... Certo? Esse ângulo... Né? Então... O campo praticamente fica na direção longitudinal... Né? Nessa direção aqui... Certo? E é fácil verificar que o campo... É... No regime em que L é muito maior do que A... Né? 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 Você tem essa expressão... Você tem o campo... A soma vetorial dos campos... Vai dar um vetor... Sempre na direção azir... Que é essa direção aqui... Né? Que dá esse resultado aqui... Né? Que dá uma carga aqui... Maior extra... Tá o quê? O limite... Né? De quando... L tendo infinito... Dessa razão... Isso aqui dá uma constante... Certo? Então... A gente inventa um parâmetro... É... Aí esse campo é... Mais nada é zero... Você vê esse limite aqui... Daí esse é zero... Certo? Certo? Então... Aí tá... Ou seja... Problema, né? É... O potencial do lado de fora pode ser calculado com essas imagens aqui... Essa... Essa carga aqui... Né? Equilibra o potencial... A superfície... Todinha, sabe? Que não há problema de formação de múltiplas imagens aqui... Uma dessas já equilibra tudo, né? E essa... Ou seja... Esse sistema tá equilibrado e esse sistema aqui... Equilibra com isso aqui, né? Essas posições nós conhecemos, tá certo? Né? É a inversão, né? A2 sobre... Essa distância L, né? Essa posição aqui... Se você for ver... Certo? É... A2... Sobre L, né? E a outra vai dar menos A2 sobre L, né? E aí estão os valores das cargas animais... Certo? Equilibra 2... Observe que isso aqui é menos Q, né? Então isso aqui dá mais, tá certo? Que é essa cargazinha aqui, né? Dá esse mais aqui... Outra mesma coisa, só que você dá um trocado... É que estão as posições, né? Então o potencial é facilmente calculado, tá certo? Né? Somar os quatro potenciais das quatro cargas... Né? E... Tudo que você tem que fazer agora é ver no regime... Que o tamanho da esfera é muito pequeno em relação ao comprimento L... Tá? Tudo que tá errado, né? Região, né? Bom... É... Então... Só lembrando vocês... Vou mostrar essas contas mais ou menos... Não sei muito... É mais álgebra, né? Deixa eu... Então... Só mostrar aqui o contexto qual é... É o X, né? O vetor posição, tá certo? Eixo Z tá pra cá, né? Angulo θ tá aqui... Uma carga tá lá em... É... Zero zero L, tá certo? A carga é menos Q, né? A outra tá no ponto... Zero zero menos L, né? Uma carga imagem tá aqui, certo? E a outra tá aqui, né? Esse ponto aqui é zero zero, né? É... A2 sobre L... E aqui é zero zero... Menos A2 sobre L... E o sistema equivalente é esse, né? É... Menos... A sobre L, né? Vezes Q... E aqui é a carga... É... A sobre L... Vezes Q... Então é a soma das potenciais que só... É a solução salvada lá de fora, né? Se tem essas coisas a serem calculadas... Ou se tem... Esses... Ó... Módulo de X é R, que é muito menor que L, tá certo? Tem várias aproximações aí, né? Certo? Isso aqui é calculado pelo produto escalar, né? Raiz quadrada, certo? É... É... A2 sobre L... Tá? L é muito grande... A2 sobre L é praticamente na origem, certo? É um número muito pequeno... Que é muito menor do que qualquer coisa... Que seja maior do que A, certo? Então muitas aproximações podem ser feitas aí... Então essa parte aqui faz essas aproximações, certo? A contaria aí, né? Então depois de algumas etapas... Algumas páginas de lista, tá certo? A gente obtém ainda essa confusão aqui... Bom, mas vamos ver só mais o resultado, certo? Você pode se mostrar que o resultado é isso aqui, né? Resultado interessante, certo? E daqui a gente sabe que pode chegar nesse resultado... Porque algumas coisas vão cancelar... As aproximações são em primeira ordem, tá certo? Em série inteira, né? Pra você mostrar isso... Você vai usar sempre essa aproximaçãozinha, né? 1 mais Epson... Elevado a menos 1 meio... Que são os denominadores lá, né? Aproximadamente 1 menos Epson sobre 2, tá? E o resultado aqui... O potencial do lado de fora... É uma função de duas variáveis... Tá? Tá aqui, né? É zero... Menos R mais... A3 sobre R2... Porção de teta, tá? Vamos ver o que isso quer dizer, certo? Ora... A presença da esfera condutora é representada por esse termo aqui... Porque é aqui que tem o A, certo? Se o A for zero, é porque não tem esfera, tá? Então, sem esfera, a solução era essa aqui, ó... É... A igual a zero... A solução era chamada de Φ zero, né? A solução original, certo? Sem a perturbação... Que era... Menos E zero... R costando de teta... Que por sua vez é quem? Z. Essa é a solução potencial de um campo uniforme, né? É igual a menos gradinha de... É zero, né? Igual a menos gradinha de Φ zero... Olha... A gradinha dessa função é derivada em relação a Z, certo? Com menos dá mais... Vai dar... É zero... A Z. Se uma função linear numa variável... Cartesiana... X, Y, Z... Dá um campo uniforme naquela direção e sentido, certo? Se for sinal negativo na frente do potencial... Dá um campo no sentido positivo daquela coordenada... Que é o que a gente tá vendo aqui, certo? Essa é a solução que tinha antes, o campo original... E essa é a perturbação, né? Devido... A presença da esfera, certo? É... Depois que a gente for estudar um pouquinho mais... Meios materiais... Isso na realidade é um termo de dipolo elétrico, certo? O potencial que cai com 1 sobre R2... É o potencial de um dipolo elétrico localizado... É o que a gente vai ver com detalhes depois, certo? É... Então... Bom, daí eu posso calcular também, né? O campo elétrico... Certo? Agora total, né? O campo elétrico vai ser... Esse é zero aí... Mais... Tá? Você pode dizer que o campo elétrico... É zero... Mais a perturbação... Delta E. Delta E é aquele termozinho, né? Menos gradiente, certo? Digamos assim... De delta FI... Onde delta FI é aquele incremento ali, certo? Esse termozinho aqui, ó... Delta FI... Igual a... E zero... A três... Sobre R2... Por cento de teta, né? Tá? E o gradiente dessa função vai dar... É... A função de duas variáveis, né? Então... Delta E... É... Menos AR, né? Derivado em relação a AR... Dessa função de delta FI... Menos a teta sobre R... A gradiente é isso, né? Derivado em relação a teta... Dessa função de delta FI... Derivado em relação a teta... Derivado em relação a teta dá o... Derivado do cosseno, tá certo? Derivado em relação... E aí tá o campo elétrico, tá certo? E aí tá a expressão final, uma vez que a gente calcula essas derivadas, né? Certo? É importante observar, olhar pra essa expressão direito, né? Vou aumentar um pouquinho, porque às vezes no vídeo isso sai meio ruim, né? Vou tentar aumentar mais... Vou ver com detalhe, né? Observe que em R igual a A, essa expressão, né? É sobre a superfície esférica, o que acontece, né? Isso aqui dá 1, tá? Então essa soma dá 3... Isso aqui dá 1 e com isso cancela. Então o campo é totalmente radial. Ou seja, ortogonal à superfície esférica, né? Então a expressão que você obtém é essa aqui. A densidade especial de carga, né? É... O D normal, né? O D é radial, é... Epsilon zero é radial, né? Então é multiplicar isso por Epsilon zero, você tem... É companhia normal do D, tá certo? Você tem a densidade especial de carga... Então você tem essa distorção de linha de campo aí, né? O campo de fato termina ortogonalmente, né? Aqui no meu tá... Não faz 90 graus não, mas aí faz, né? É... As linhas de campo estão... Aí tá correto, certo? Observe que... Isso aqui é o eixo Z, né? Teta é esse ângulo, certo? Se você fosse plotar, né? Isso aqui seria teta, né? Certo? Observe que aqui em teta igual a zero, né? Esse... O S é máximo, tá certo? Máximo da densidade especial de carga é no polo... Teta igual a absorvidor e não tem carga aqui, certo? No Equador, né? E aqui a carga vai... Zero, né? Passa a ser negativa aqui, certo? As linhas de campo estão terminando nas cargas negativas, né? Estão começando nas positivas, né? Certo? É... Então tem uma concentração de linhas aqui, certo? É como se o campo fosse três vezes maior do que o original anteriormente. Observe essa expressão aqui, né? Em teta igual a zero, o campo é três vezes do campo original, né? E aqui também tem uma alta concentração. O campo é três vezes de imagem túrde, só que é negativo. Você está chegando aqui, certo? É... Né? E a densidade especial de carga é negativa, porque é componente pra cá do campo, né? O campo é componente pra cá, certo? Então esse é o resultado que você obtém, certo? Que explica, usando o método das imagens, né? O comportamento de uma esfera, né? De uma região de campo, certo? Aí está mais ou menos a função, né? A densidade especial de carga... Carga total induzida é a área, né? Dessa função, né? Integral de A2 d1 ômega vezes isso, que dá zero, né? Induzido com a carga total zero... E há um aumento de campo nos pólos norte e sul, né? Dado por isso aqui, tá? Ok? Bom, esse é o que a gente vai falar hoje, né? Ficamos pra próxima aula, pra começar a falar sobre a função de gring pra esfera, né? E andar mais nessa parte aí.